Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que, a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na rede dos fãs. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo para vocês. Galera, tivemos informação sobre o GTA 6 e o trailer 2 estão aguardados, viu galera? Mas, vamos discutir sobre isso. Se é essa possibilidade dessa semana mesmo, o trailer 2 e GTA 6 vai sair. Por causa dessa informação que temos. Inclusive, o maior streamer do mundo recebeu um convite da Rockstar Games para ter acesso antecipado ao GTA 6. Exato. Olha só. Já está começando a mexer os pauzinhos da Rockstar. E a gente agora está começando a saber. Então, acho que assim, bem perto a gente vai ter novidade. E o lançamento do jogo, vocês sabem que é ano que vem, né? E esse ano está acabando. Chegando. Então, vamos lá. Antes de começar, clica no gostei, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Se não, o YouTube não manda as notificações para vocês. Ativa o sinozinho e coloca todos, tá? Se não, o YouTube não manda as notificações. Lembrando que meu site está aqui embaixo na descrição. Para quem procura jogos novos, todos os tem de PlayStation 4, PS5, FC25 lançamento. Está disponível por 180 pila para você que quer aproveitar. Envio imediato no melhor custo possível. No momento, só o FC25 está na promo no site. Os demais games estão ali o valor grosso. E se você quiser aproveitar ofertas exclusivas, tem um grupo no zap. Que esse grupo aqui, ó, está aqui embaixo na descrição. Todo mundo pode entrar. É interessante você que está procurando um jogo em novo. Ou ficar por dentro dos custos mais em conta mesmo. Lá são disparados alguns jogos. No link, você vai cair aqui. E aí, vocês podem acessar lá, beleza? Lembrando também, galera, que tem a Guto Flix. Que são meus planos que você joga todos os jogos que você quiser. Do site mesmo. Pelos períodos de 6 a 12 meses. Tem uma só de 12. Depois não vai existir mais. Ainda tem essa uma vaga. Se você quiser aproveitar. Por esse período, você joga todos os games do site que você quiser. E tem até mais, cara. Vale a pena demais. Todas as genédias conectadas, como todos os jogos. Vamos lá, sem mais delongas agora. Comentar sobre GTA 6, galera. Eu sempre me empolgo quando tem alguma coisa que sai sobre o jogo. Dependendo de, às vezes, não ser a Rockstar. Ou não ser uma fonte tão credibilidade. Mas que faça sentido ao certo. Já dá aquela empolgação, né, cara? Eu acho assim, mano. Esse jogo vai ser o que vai salvar a geração do... Essa geração agora, né, véi? E, pô. GTA 5 saiu em 2013, galera. Tem o quê? Mais 10 anos. Tá completando... Nossa, completou 10 anos, véi. Já passou. É. Mais 10 anos. GTA 6. Que a gente tá esperando. O 5 tá aí. Tem anos e anos. O 6 nada. Mas a gente tem informação já que o jogo é existente. Tem um trailer no ar. Temos conferência da Take-Two, que é a dona da Rockstar. Vídeo e México comentando sobre. Então, assim. Os pauzinhos estão começando a agir. O primeiro trailer nos deu uma amostra de como é o jogo. E como ele é complexo. Como ele é grandioso. E o novo trailer é muito bem-vindo. Até vai a gente ter uma amostra de mais a respeito do jogo que a gente quer saber. Muito mais. Porque o jogo tamanho que ele é, o primeiro trailer, a gente pode imaginar que é só a ponta do iceberg. Basicamente isso, né? Então, o novo trailer de GTA 6 está muito perto. E eu acredito muito que ainda vai ser esse ano, galera. Porque a Rockstar já tá começando a fazer o marketing. E querendo mostrar mais do jogo. Pra hypar mais a galera, né? Pra quando o lançamento do jogo vim. Está tudo em alta. Tudo explodido. Como já tá. Mesmo sem ter mais nada. Depois do primeiro trailer. Mas, enfim. A informação que a gente teve é o seguinte. Fãs descobrem o easter egg da data exata. Que é suspeito pro novo trailer. E o que é interessante. Que essa data pra esse trailer 2 do GTA 6. Está previsto, segundo o easter egg. Pra esta semana, galera. Mais expressadamente dia 4. Ou seja, hoje é dia 1. Hoje é dia 1, né? Então, seria o que? Vamos ver no calendário aqui. Sexta-feira. Eita, será? Que vai ser? Vamos entender isso daqui. Eu vou mostrar na tela pra vocês. É o seguinte, ó. A especulação ganhou força após a atualização de conteúdo do GTA Online. O GTA 5 Online. Onde um detalhe chamou a atenção da comunidade. E será que isso realmente é confiar pra levar em consideração que é uma data pro trailer do GTA 6? Vamos lá. Tudo começou quando o GTA Online recebeu uma nova missão. O GTA atual agora. De entrega de pizza. Parte das suas atualizações regulares de conteúdo no modo multiplayer. No dia 25 de julho, galera. 2004. A Rockstar introduziu a Pegasus Pizzas Boy. Boy, né? Desculpa. Boy, ó. Dentro do jogo. Um scooter para entregas de pizza. Dentro do GTA Online mesmo. Que rapidamente se tornou um centro de teorias disso aí. Por quê? Do mesmo modo acontece que os jogadores perceberam algo. A placa que mostra nisso. Que tem a ver ali. Mostra provavelmente uma data. Que seria o quê? Dia 4. Eu vou mostrar essa imagem pra vocês. Pra quem não tá entendendo nada. Porque é bem confuso. Essa teoria é assim. É teoria, né? Não deixa de ser. Então a gente vai comentando. Estamos comentando, mas por debate mesmo. Aí ali essa placa mostra isso aí, ó. Basicamente a placa conta com OAT. Abreviação de Outubro. Né? Basicamente. Aqui, ó. OAT. E realmente isso é uma abreviação de Outubro. É usado muito essas abreviações na gringa. Tá ligado? Aí tem um 4. E isso levantou o quê? 4 de Outubro. Entendeu? É simplesmente isso. Foi suficiente pros fãs começarem essa conexão. E tá alvoroço toda a internet. Todo mundo sugerindo de número 4. E com o OAT relacionado a Outubro. O que seria o quê? 4 de Outubro? 4 de Outubro é a semana, né? Então, essa teoria é divertida. Pode ser que seja provável fazer um sentido. Mas pode não ter nada a ver, né? Porque vocês vão falar. Pô, vocês estão ficando doidos. Quem tá assistindo o vídeo aí. Galera, eu não tô argumentando nada. Tô passando a notícia pra vocês, tá? E como eu falo, a GTA C a gente fica naquela ansiedade, né? Mas vamos puxar um pouco atrás. Porque por mais que pode ser um negócio de doido, né? Pensa, ah, o que você tem a ver? Você está ficando doido. Isso é loucura. Ficar pensando isso. Imaginando isso. Eu não sei se vocês sabem. Mas vamos lembrar de uma coisa muito importante. Que aconteceu igualmente isso. E aconteceu e a Rockstar revelou. Que foi o quê? Vamos lembrar dessa print, galera. Vamos lembrar dessa print. Que a Rockstar escondeu pizza sobre os seus futuros lançamentos dentro do GTA Online. Antes do lançamento do primeiro trailer de GTA 6. Que foi esse que foi lançado no final do ano passado, galera. Antes do lançamento. Em dezembro de 2022. Os fãs haviam descoberto essa dica. Através dessa imagem aqui. Dada a camisa dentro do GTA Online. E que essa camisa trouxe a ilusão. A data do trailer do GTA 6. E aqui está aqui. Isso é uma coisa da época. Certo? E o que aconteceu? Realmente aconteceu. Através de dentro do jogo. A Rockstar colocou uma camiseta. Que dava uma ilusão. Um easter egg. E a galera descobriu. Levantou essa teoria. Todo mundo achou que todo mundo era doido. E no final das contas. O trailer saiu. Do GTA 6 oficial. E está aí até hoje. Então assim. A Rockstar faz essas brincadeiras. Ela faz esses easter eggs. Não é à toa que o GTA é lotado de easter eggs. Até revelando sobre o jogo. Ou até coisas de dentro do jogo mesmo. A Rockstar é muito cheia de fazer easter eggs. Fazer essas coisas para deixar um mistério. Tá ligado? Então assim. Se a gente for levar isso em consideração. Dá para considerar um pouco. Mas. Que não deixa de ser uma teoria. Vamos levar isso em consideração. Beleza? Enfim. Ainda assim. Muitos especialistas acreditam que o próximo grande anúncio de GTA 6. Deve ocorrer. Entre esse ano ainda. Dependente desse easter egg. De ter a ver com essa imagem que a gente estava falando aqui agora galera. Essa daqui ó. De ter dia 4 de outubro ali abreviado. Dentro de novidade de GTA Online agora recente. Dando alusão a um trailer novo de GTA 6. Que a Rockstar pode fazer essas bizarricezinhas. Essas brincadeirinhas. Vale lembrar que dependente se for real ou não. Vamos supor que não seja. Esse ano ainda. Segundo especialista. E todas as informações. Até a conferência da Take-Two. Que é dona da Rockstar. Já eles tinham falado que ainda. Teremos em breve. No próximo mês. Novidade ainda de GTA. Então assim. A gente vai levar em consideração. Sempre é final do ano. E a gente já está indo. Já estamos em outubro. E a gente tem ali. Novembro e dezembro. Então qualquer hora. A Rockstar com certeza. Vai mostrar um trailer novo de GTA 6. Ainda esse ano. Eu acredito muito. Final do ano. É quando ela sempre libera novidade. Ano passado. Ela soltou o trailer 1. Esse final desse ano. Pode ser o trailer 2. E ainda até com mais informações. Então assim. Dependendo de teoria. A gente tem uma fonte. Com grande mais credibilidade. Podemos dizer. Que é sobre o anúncio. Ainda esse ano. Do trailer. Dependente dessa teoria. Vamos lá galera. E além disso. Vale mencionar para vocês. Que a Rockstar. Ela levantou uma suspeita. Via streamer. Um streamer que é muito famoso galera. Que é chamado Kai Sennet. Esse Kai Sennet. Ele é um streamer. Que faz live. Essas coisas. Ele é um dos maiores que existe. Para vocês terem uma noção. E ele recebeu uma mensagem. Um convite. Da Rockstar Games. E claro que após ele receber esse convite. Ele se emocionou. E estava até ao vivo inclusive. Ele não pôde abrir. Claro. Mas que é muito suspeito. Então sim. Por que a Rockstar entraria em contato com o maior streamer? Por que será? Com certeza. É para começar a fazer marketing do GTA. O cara é o maior que tem hoje. De streamer. Então ele já seria um dos felizardos. A receber um acesso ao GTA 6. Provavelmente. Ou pelo menos alguma pista. Que tipo ó. Você vai receber um acesso ao GTA 6. Meistal. Mas fica calado. Jogue aí na surdina. E depois você traz conteúdo a respeito. Para hypar o jogo. Afinal de contas. A Rockstar. Ela se atira para todo lado. Uma coisa que a Rockstar faz é marketing. Quando o GTA 5 foi lançar. Vocês lembram que ela encheu. Nova York. Encheu aí vários países de outdoors. De GTA. Um trem de louco mesmo. Parecendo uma marca assim. De pizza internacional. Um negócio doido assim. A Rockstar. Ela leva um negócio a sério. Entendeu? Esse negócio de divulgação assim. É muito alta. Então desde streamer. A cidade. A tudo. A Rockstar. Ela atira para todo canto mesmo. Para fazer com que o jogo dela seja. Assim. Uma coisa que para o mundo mesmo. Tá ligado? E essa é a ideia da Rockstar. Então enfim. Vamos lá falando sobre isso aqui ó. Kai Sennett. Que é o maior streamer. Teve uma reação emocionante. Ao ser seguido pela Rockstar. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Qualquer coisa para vocês verem. No Twitter. Recebeu uma mensagem da empresa. Durante uma de suas lives. Isso pode indicar que o marco do jogo já começou. Na transmissão dele. Ele estava jogando Sekiro. Shadow Die. Enquanto recebeu a Rockstar. Havia seguido seu perfil pessoal. Suspeito. Ele compartilhou com seus seguidores. A mensagem que recebeu diretamente da Rockstar. Que menciona que a equipe de comunidade. Do estúdio. Estará presente na Twitch com o San Diego 2024. E chamou o streamer para participar. De forma confidencial desse evento. E aí. Além de um convite. Eita. Dependendo dele receber acesso a um certo mês. Do GTA 6. Para jogar. E depois quando lançar. Ele falar do jogo. Já saber o que é. Ele ser convidado para um evento. Né. É um pouco peculiar também. Além disso tudo. Então. Como eu falei. A Rockstar está mexendo sim os pauzinhos. GTA 6 lança aí. Daqui um ano. Prova mais estadar daqui um ano. Então esse um ano. Vai ser muito importante para a Rockstar. E para a gente fãs também. Com certeza. A gente vai ter enxurradas de coisas. Sobre o GTA 6 agora para frente. O negócio está chegando. O grande dia. Está chegando. Ah. Falta um ano ainda. Cara. Mais um ano para a Rockstar. É dois dias. Está ligado. Vocês sabem. A Rockstar. Ela leva muito a sério. E tanto é que os jogos dela. Demoram anos para ser lançado. Então. Se tem um jogo para lançar do Rockstar. Daqui um ano. É porque está muito rápido já. Está ligado. Porque a Rockstar demora anos para fazer um jogo. Entendeu. Então assim. O marketing está começando. As coisas estão acontecendo. Novo trailer está aí debaixo do nosso queixo. E. Vamos ficando mais empolgados. Afinal de contas. O jogo mais aguardado de todos os tempos. E afinal de contas. É o jogo que vai salvar essa geração aí. Com certeza. Enfim. O que vocês acham. Comenta aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tamo junto galera. Falou. Foi nice.